Pessoal, tudo bem? Um grande abraço pra você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, que está das Américas. E pra desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente está chegando pra darmos continuidade ao nosso projeto magistério que visa a sua preparação, a sua preparação focada pra que você tenha um grande desempenho. Nosso objetivo aqui é que você fique competitivo pra ter um grande resultado e buscar a sua aprovação. A gente continua a nossa preparação de história. Hoje eu trabalho uma obra que também é essencial para o planejamento das aulas do professor de história. Eu estou me referindo à obra Caminhos da História Ensinada, da professora Selva Guimarães Ponseca. Uma obra muito boa que vai te contribuir na preparação das suas aulas, pra que as suas aulas fiquem muito bem fundamentadas, muito bem preparadas. Tem uma série de atividades que estão dispostas nesta obra e contribuem de maneira significativa para a melhoria do processo ensino e aprendizagem. Ou seja, que facilitam sobremaneira o trabalho do professor. Então, isso que a gente vai discutir na aula de hoje. Vamos começar apresentando um tema que é muito importante. Um tema que é essencial, muito recorrente nas provas. A participação brasileira na Segunda Grande Guerra. Pois é, pessoal. A Segunda Guerra Mundial, que foi travada entre os anos de 1939 e 1945, e envolveu de um lado as potências do eixo Alemanha, Itália e Japão, e, do outro lado, estavam os países aliados. França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. O Brasil. Como é que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial? É preciso saber, é preciso passar esse conhecimento, construir coletivamente esse conhecimento com os nossos alunos. Pra isso, você precisa fazer a contextualização. Quando irrompe a Segunda Grande Guerra, lá na Europa, em 1º de setembro de 1939, aqui no Brasil, nós vivíamos um clima de ditadura. Um clima de exceção. Afinal de contas, estava em vigor no Brasil o Estado Novo. O Estado Novo foi uma ditadura comandada por Getúlio Vargas. Aquele período onde não se realizavam eleições, onde os partidos políticos estavam todos eles na ilegalidade, onde havia censura aos meios de comunicação, onde havia, inclusive, um controle dos meios de comunicação pra construção de uma imagem positiva. Trocando em miúdos, havia um verdadeiro culto à personalidade do líder, no caso, o presidente Getúlio Dornelis Vargas. O célebre programa Hora do Brasil, que hoje nós conhecemos como a voz do Brasil, era o porta-voz oficial do governo Vargas. E havia também uma constituição de tendência fascista, vigorando no Brasil, a Constituição de 1937, inspirada na Constituição fascista polonesa, não, não por acaso, chamada de Apolaca. Constituição esta que estabelecia, inclusive, a pena de morte para crimes políticos. Pois é, fizemos uma contextualização do Brasil no contexto internacional da Segunda Guerra Mundial. O Brasil teve o seguinte posicionamento quando eclodiu esse conflito. Inicialmente, o Brasil assumiu uma postura de neutralidade. O Brasil ficou ali, olha, em cima do muro, não é comigo. Porque o Brasil tinha relações comerciais com os dois lados. O Brasil negociava com os alemães, o Brasil negociava com os norte-americanos, ou seja, o Brasil tinha interesses econômico-financeiros com ambos os lados. Vale dizer também para os senhores que existiam na burocracia do Estado Novo elementos que eram germanófilos, que eram favoráveis a uma aliança do Brasil com o eixo. Mas também existia, na alta cúpula do Estado Novo, elementos que eram americanófilos, que eram favoráveis, que pendiam para o lado dos Estados Unidos da América. Nesse contexto, o Brasil, até o início da década de 1940, por ter acordos comerciais com ambos os lados, o Brasil vai assumir uma postura que nós chamamos de pragmatismo equidistante. É a boa e velha neutralidade brasileira. O Brasil aguarda os acontecimentos para se definir de forma concreta, de forma efetiva. E essa definição do Brasil acaba ocorrendo no início da década de 1940. Em 1941, no finalzinho do ano, o Brasil vai se aliar com os Estados Unidos. O contexto que os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, que é dezembro de 1941, o Brasil já estava devidamente aliançado com os Estados Unidos. E aí, no ano seguinte, quando vão ocorrer fatos importantes, que nós podemos citar, os ataques alemães a navios brasileiros, o torpediamento de embarcações brasileiras por submarinos alemães, vão fazer com que o Brasil... Primeiro, o Brasil vai romper relações diplomáticas com a Alemanha. E em agosto de 1942, com os torpediamentos dos navios mercantes brasileiros, inclusive em águas, em águas brasileiras, isso gera um grande clamor popular. A própria sociedade brasileira vai se mobilizar. A imprensa, apesar da censura, também vai exigir uma postura digna do presidente da República, Getúlio Vargas, porque, afinal de contas, vidas brasileiras foram ceifadas naqueles atos tão hostis que foram o afundamento de vários navios brasileiros na costa litorânea do nosso país. E aí o Brasil declara a guerra contra a Alemanha e os países do eixo também. Em 1942, o Brasil também assina acordos econômico-financeiros com os Estados Unidos. Acordos estes que foram bastante vantajosos para o desenvolvimento industrial brasileiro. O grande objetivo de Vargas durante o Estado Novo era promover a industrialização com o apoio estatal. Vargas queria implantar as indústrias de base. Isso vai acontecer no contexto da Segunda Guerra Mundial com a construção da Usina Siderúrgica Nacional no ano de 1941 e a construção da Companhia Vale do Rio Doce no ano seguinte. Então nós temos, nesse contexto, olha o Brasil se posicionando junto às democracias. O Brasil declara guerra às potências do eixo. O Brasil cerra fileiras com os Estados Unidos. Os Estados Unidos que à época eram governados pelo presidente Franklin Delano Roosevelt. E a Inglaterra tinha como primeiro-ministro Winston Churchill. E aí está o Brasil. O Brasil se aliando às democracias, mesmo sendo uma ditadura, o Estado Novo que tinha, inclusive, algumas características muito próximas do fascismo, mas o Brasil participa contrariando a sua ideologia política vigente. O Brasil participa do lado dos países aliados. Muito bem. Agora podemos fazer a nossa questão. Questão extraída da obra da professora Selva Guimarães Ponseca. Vamos ver aqui. Analise trechos da canção Torpediamento. Título indicado como referência fonográfica para estudo em Selva Guimarães didática e prática de ensino de história. Essa música é de Alvarenga e Ranchinho, uma dupla muito famosa no Brasil no começo do século XX, nas décadas de 30, 40, 50, 60, fez muito sucesso no rádio, quando o rádio era o principal veículo de comunicação. Essa dupla fez um grande sucesso, atuou bastante no Cassino da Urca, fechou-se, inclusive, fora do Brasil. Vamos ver essa música que foi gravada originalmente no ano de 1943. Portanto, no contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver o que diz o que diz a canção. Inventei essa modinha, foi bastante o sentimento que a 16 de agosto, que foi o torpediamento, afundaram nossos navios, rachando mangueira adentro. Bom, o começo aqui dessa música, os primeiros versos já dão o contexto que a gente está trabalhando, que é o da Segunda Guerra Mundial. Está falando de agosto de 1942, quando aconteceu o torpediamento dos navios brasileiros, quando o Brasil declarou guerra contra a Alemanha. No morro do Corcovado tem Cristo Redentor, com os dois braços abertos, para cercar os traidor. Na mira do meu fuzil está todo do meu amor, que é para rachar a testa do primeiro invasor. Eu sou... Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concurso. Estamos de volta para o nosso projeto de magistério, com as nossas aulas de história. Hoje nós temos um tema muito interessante para trabalharmos aqui no LAC Concurso. Vamos falar sobre a África na Sala de Aula. Basicamente, esta obra iremos tratar na aula de hoje. A África na Sala de Aula visita a História Contemporânea, livro de autoria de Leila Leite Hernandes. Um livro importante, mas um livro fundamental para que você possa elaborar o seu plano de ação quando for trabalhar história e cultura da África e também dos afro-brasileiros. Afinal de contas, nós temos a Lei 10.639 que foi implantada em 2003, que garantiu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura da África e dos afro-brasileiros. Então, nós precisamos buscar livros que possam fundamentar esse nosso trabalho didático em sala de aula que possa fomentar as nossas pesquisas, os trabalhos que nós possamos realizar com os nossos alunos. Então, um livro que eu indico é esse aqui. A África na Sala de Aula visita a História Contemporânea de autoria de Leila Leite Hernandes e o livro tem o prefácio escrito pelo Mia Couto. Muito bem, a gente vai fazer algumas atividades na aula de hoje, vamos fazer algumas atividades sobre esse livro. Ok? Vamos discutir alguns temas interessantes desse livro e fazer algumas questões também para consolidar o nosso trabalho. Vamos começar falando justamente do Mia Couto. Olha só, esse aqui é o escritor Mia Couto. autor de Terra Sonâmbula, um livro clássico que tange a temas africanos. O Mia Couto é o autor que faz, ou é o escritor que faz o prefácio desta obra. E ele relata no prefácio a chamada tripla condição restritiva da África. que que vem a ser esta tripla condição restritiva africana. Mia Couto vai afirmar que a África é prisioneira de um passado inventado pelos outros. Quem são esses outros? Notadamente os europeus. Os europeus que fizeram esse passado que contaram ou que inventaram, que idealizaram esse passado africano. Então, de acordo com o Mia Couto, tem três condições restritivas da África. A primeira, o fato de ser prisioneira de um passado inventado por outros povos. O segundo fato, de estar amarrada a um presente imposto pelo exterior. E o terceiro fato é da África estar refém das metas construídas por instituições internacionais, como, por exemplo, o Banco Mundial. Então, de acordo com o Mia Couto, esta é a tripla condição restritiva africana. Vamos conferir uma questão aqui, pessoal. A África vive uma tripla condição restritiva. Prisioneira de um passado inventado por outros, amarrado a um presente imposto pelo exterior e ainda refém de metas que lhe foram construídas por instituições internacionais que comandam a economia mundial. A esses mal-entendidos se somou uma outra armadilha, a assimilação da identidade por razões de raça. A afirmação afrocentrista sofre, afinal, do mesmo erro básico do racismo branco. Acreditar que os africanos são uma coisa simples, uma categoria uniforme, capaz de ser reduzida a uma cor de pele. Então, esta é a citação de Mia Couto, que faz o prefácio da obra a África na sala de aula visita a história contemporânea de Leila Leite Hernandes. Muito bem. A visão de Mia Couto pode ser associada à ideia de que, vamos lá, alternativa A, a África é um continente homogêneo e seu passado explicável através das tradições orais devido ao fato de não ter produzido documentos escritos. Lógico que essa afirmação é incorreta, gente. O próprio Mia Couto, na citação, no prefácio da obra, ele fala ali, não dá para reduzir a África, simplesmente é uma questão da cor da pele. Afinal de contas, a África é heterogênea. A África é plural, pessoal, a África, são várias Áfricas, na verdade, não é? A África é um continente, é um continente diverso, são vários tipos humanos, vários tipos climáticos, tipos vegetais, a África é diversa, na verdade, nós deveríamos falar Áfricas, deveríamos falar em Áfricas e não em África, porque o continente é plural. E outra coisa, não tivemos documentos escritos na África, nós tivemos reinos, tivemos impérios edificados no continente africano, reino do Mali, reino do Cuxi, reino do Egito, o império egípcio, quanto tempo desenvolveu-se cidades importantíssimas como Timbuktu ou Tombuctu, que tinha inclusive universidades, centros comerciais desenvolvidos, então, logicamente, essa alternativa A, nós já vamos excluindo porque ela é incorreta. Letra B, vamos à letra B, o racismo se explica pela uniformidade política e cultural dos povos que vivem dispersos pelo território do continente africano desde sua pré-história. mais uma afirmação sem o menor fundamento científico, pessoal. Lógico que está errado, não é? Não existe essa tal uniformidade política e cultural, muito pelo contrário, é uma heterogeneidade política e cultural que marcou, que delineou a história da África ao longo de sua existência. Alternativa C, os países africanos, ao mesmo tempo em que se libertaram da tutela colonial, conquistaram a independência econômica interna e externamente. Claro que não, infelizmente, isso não aconteceu, pessoal. Os países africanos, depois de passarem por uma exploração do neocolonialismo, do imperialismo europeu nos séculos 19 e 20, quando lutaram para conquistar a sua independência política, boa parte desses países mergulhou em sangrentos conflitos, sangrentas guerras civis e ainda hoje tem problemas econômicos, tanto interna quanto externamente. Ou seja, desigualdades sociais na sua população e dependência econômica, dívida externa, problemas educacionais, por exemplo. Está errada a letra C também. Alternativa D, o endividamento e o aprofundamento da dependência da ajuda financeira externa dos países africanos resultaram da dominação europeia. Correta afirmação. Isso vai de encontro ao que Mia Couto escreveu no prefácio da obra A África na Sala de Aula. Ele está dizendo aí este endividamento, este crescimento da dependência financeira vem dos anos da dominação europeia, dos vários séculos em que a África foi dominada, foi explorada, foi espoliada, foi vilipendiada pelas potências europeias. Isso deixou como um saldo problemas econômicos que muitos desses países enfrentam até os dias atuais. Alternativa correta, a letra D de dado. Temos ainda a letra E para a gente terminar essa questão número 1. Os sistemas econômicos, administrativos, políticos e sociais das antigas metrópoles foram eliminados no processo de descolonização. Infelizmente, isso não aconteceu, pessoal. O processo econômico, político, administrativo que as antigas metrópoles europeias implantaram nessas colônias, com o processo de independência, infelizmente, eles continuaram. Agora a gente trata de outro assunto muito importante, que é o imperialismo europeu na África. Ou seja, o processo de exploração econômica, política, dominação cultural dos países europeus, dos países industrializados europeus que passavam pela segunda revolução industrial, que estavam na corrida imperialista em busca de o que? Em busca de matérias-primas baratas, mão de obra barata e também de mercado consumidor. Essas potências europeias vão buscar promover a exploração das riquezas naturais e a exploração da mão de obra barata local. federal. Além disso, as potências europeias, tais como Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, também promoviam a cobrança de impostos sobre a população. Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concurso. Estamos de volta para o nosso projeto de magistério com as nossas aulas de história. Hoje nós temos um tema muito interessante para trabalharmos aqui no LAC Concurso. Vamos falar sobre a África na sala de aula. Basicamente, esta obra iremos tratar na aula de hoje. A África na sala de aula visita a história contemporânea, livro de autoria de Leila Leite Hernandes. Um livro importante, mas um livro fundamental para que você possa elaborar o seu plano de ação quando for trabalhar história e cultura da África e também dos afro-brasileiros. Afinal de contas, nós temos a Lei 10.639 que foi implantada em 2003 que garantiu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura da África e dos afro-brasileiros. Então, nós precisamos buscar livros que possam fundamentar esse nosso trabalho didático em sala de aula, que possa fomentar as nossas pesquisas, os trabalhos que nós possamos realizar com os nossos alunos. Então, um livro que eu indico é esse aqui. A África na sala de aula visita a história contemporânea de autoria de Leila Leite Hernandes e o livro tem o prefácio escrito pelo Mia Couto. Muito bem. A gente vai fazer algumas atividades na aula de hoje. Vamos fazer algumas atividades sobre esse livro. Ok? Vamos discutir alguns temas interessantes desse livro e fazer algumas questões também para consolidar o nosso trabalho. Vamos começar falando justamente do Mia Couto. Olha só, esse aqui é o escritor Mia Couto, autor de Terra Sonâmbula, um livro clássico que tange a temas africanos. O Mia Couto é o escritor que faz o prefácio desta obra e ele relata no prefácio a chamada tripla condição restritiva da África. O que vem a ser esta tripla condição restritiva africana? Mia Couto vai afirmar que a África é prisioneira de um passado inventado pelos outros. Quem são esses outros? Notadamente os europeus. Os europeus que fizeram esse passado, que contaram ou que inventaram, que idealizaram esse passado africano. Então, de acordo com o Mia Couto, tem três condições restritivas da África. A primeira, o fato de ser prisioneira de um passado inventado por outros povos. O segundo fato de estar amarrado a um presente imposto pelo exterior. E o terceiro fato é da África estar refém das metas construídas por instituições internacionais, como, por exemplo, o Banco Mundial. Então, de acordo com o Mia Couto, esta é é a tripla condição restritiva africana. Vamos conferir uma questão aqui, pessoal. África vive uma tripla condição restritiva. Prisioneira de um passado inventado por outros, amarrado a um presente imposto pelo exterior e ainda refém de metas que lhe foram construídas por instituições internacionais que comandam a economia mundial. A estes mal-entendidos se somou uma outra armadilha, a assimilação da identidade por razões de raça. A afirmação afrocentrista sofre, afinal, do mesmo erro básico do racismo branco. Acreditar que os africanos são uma coisa simples, uma categoria uniforme, capaz de ser reduzida a uma cor de pele. Então, esta é a citação de Mia Couto que faz o prefácio da obra A África na Sala de Aula Visita à História Contemporânea de Leila Leite Hernandes. Muito bem. A visão de Mia Couto pode ser associada à ideia de que vamos lá. Alternativa A. A África é um continente homogêneo e seu passado explicável através das tradições orais devido ao fato de não ter produzido documentos escritos. Lógico que essa afirmação é incorreta, gente. O próprio Mia Couto na citação no prefácio da obra ele fala ali, não dá para reduzir a África simplesmente é uma questão da cor da pele. Afinal de contas a África ela é heterogênea. A África é plural pessoal. A África são várias Áfricas na verdade. A África é um continente um continente diverso. São vários vários tipos humanos vários tipos climáticos tipos vegetais a África é diversa. Na verdade nós deveríamos falar Áfricas deveríamos falar em Áfricas e não em África porque o continente é plural. E outra coisa não tivemos documentos escritos na África nós tivemos reinos tivemos impérios edificados no continente africano reino do Mali reino do Cux reino do Egito o Império Egípcio quanto tempo desenvolveu-se cidades importantíssimas como Timbuktu ou Tombuktu que tinha inclusive universidades centros comerciais desenvolvidos então logicamente essa alternativa A nós já vamos excluindo porque ela é incorreta. Letra B vamos a letra B o racismo se explica pela uniformidade política e cultural dos povos que vivem dispersos pelo território do continente africano desde sua pré-história mais uma afirmação sem o menor fundamento científico pessoal lógico que está errado não é não existe essa tal uniformidade política e cultural muito pelo contrário é uma heterogeneidade política e cultural que marcou que delineou a história da África ao longo de sua existência alternativa C os países africanos ao mesmo tempo em que se libertaram da tutela colonial conquistaram a independência econômica interna e externamente claro que não infelizmente isso não aconteceu pessoal os países africanos depois de passarem por uma exploração do neocolonialismo do imperialismo europeu nos séculos 19 e 20 quando lutaram para conquistar a sua independência política boa parte desses países mergulhou em sangrentos conflitos sangrentas guerras civis e ainda hoje tem problemas econômicos tanto interna quanto externamente ou seja desigualdades sociais na sua população e dependência econômica dívida externa problemas educacionais por exemplo está errada a letra C também alternativa D o endividamento e o aprofundamento da dependência da ajuda financeira externa dos países africanos resultaram da dominação europeia correta afirmação isso vai de encontro ao que Mia Couto escreveu no prefácio da obra a África na sala de aula ele está dizendo aí este endividamento este crescimento da dependência financeira vem dos anos da dominação europeia dos vários séculos em que a África foi dominada foi explorada foi espoliada foi vilipendiada pelas potências europeias isso deixou como um saldo problemas econômicos que muitos desses países enfrentam até os dias atuais alternativa correta a letra D de dado temos ainda a letra E para a gente terminar essa questão número 1 os sistemas econômicos administrativos políticos e sociais das antigas metrópoles foram eliminados no processo de descolonização infelizmente isso não aconteceu pessoal o processo é o processo econômico político administrativo que as antigas metrópoles europeias implantaram nessas colônias com o processo de independência infelizmente as continuaram agora a gente trata de outro assunto muito importante que é o imperialismo europeu na África ou seja o processo de exploração econômica política dominação cultural dos países europeus dos países industrializados europeus que passavam pela segunda revolução industrial que estavam na corrida imperialista em busca de o que? em busca de matérias primas baratas mão de obra barata e também de mercado consumidor essas potências europeias vão buscar promover a exploração das riquezas naturais e a exploração da mão de obra barata local além disso as potências europeias tais como Inglaterra França Bélgica Alemanha também promoviam a cobrança de impostos sobre a população realizados na América principalmente no Brasil que recebeu 5 milhões de africanos escravizados vamos lá questão aqui pessoal os testemunhos escritos permitem-nos identificar as principais organizações sociais e políticas na África pré-colonial de 1500 a 1800 genericamente a escravidão pré-colonial esteve presente na África de uma forma geral como um todo fazendo-se necessário observar as especificidades históricas próprias de complexos sociais e políticos e das formas de poder das diversas sociedades africanas mas é fundamental acrescentar que a dinâmica e a intensidade da escravidão interna ao continente africano tem a ver com a maior ou menor demanda do tráfico atlântico gerada pelo expansionismo europeu sobre a América isso acarreta mudanças sociais na África com a expansão e a subsequente transformação da poligenia em relação a outra mudança social ocorrida na África a que se refere o fragmento é correto apontar o alternativa a repúdio da elite política e comercial africana ao tráfico negreiro europeu não porque a elite política e comercial africana vai se integrar a este tráfico negreiro a elite política e comercial africana vai vender esses escravos para as potências como Portugal Espanha França Inglaterra Holanda alternativa B desinteresse dos chefes das aldeias locais pelas mercadorias europeias não os chefes das aldeias locais africanas vão se interessar pelas mercadorias europeias principalmente a pólvora e as armas de fogo além do aguardente além de algodão que eram as mercadorias de troca no comércio no tráfico negreiro letra C desenvolvimento de tipos de escravidão no continente africano sim o que o texto traz pra nós que deixa muito vivo é que os europeus não inventaram a escravidão no continente africano e nem foram os africanos que inventaram a escravidão a escravidão é imemorial a escravidão remonta ao início do processo de civilização é acompanhado do processo de exploração da mão de obra os derrotados nas guerras viravam prisioneiros consequentemente eram tratados como escravos não tinham direitos então a escravidão já existia no continente africano antes mesmo da chegada dos europeus só que a escravidão tinha regras próprias tinha singularidades características específicas a escravidão tinha especificidades do continente africano a escravidão vai ganhar uma conotação comercial com o advento do tráfico transatlântico com a diáspora africana com a transmigração de milhões de africanos cerca de 10 milhões de africanos que foram forçosamente transportados nos infectos navios negreiros trazidos para a América só para o Brasil vieram 5 milhões deles é preciso destacar esses fatos então alternativa correta letra C de casa temos ainda as outras alternativas vamos a ela letra D declínio dos confrontos internos frente a invasão das metrópoles europeias não não é esse que nós tratamos no texto até porque existem confrontos internos em algumas regiões da África infelizmente até os dias presentes letra E fim do tráfico interno de escravos devido aos lucros do comércio no Atlântico não você vai ter uma ligação direta do tráfico interno de escravos do tráfico na África de escravos de acordo com o crescimento da demanda do tráfico internacional muito bem próximo tema mais uma vez vamos tratar do imperialismo vamos falar da exploração do Congo belga o Congo belga anteriormente era uma possessão pessoal do rei Leopoldo II da Bélgica que inclusive cometeu uma série de atrocidades no continente nessa região por ele explorada era uma possessão pessoal do rei da Bélgica lá se estabeleceu um dos regimes coloniais mais infames da história e depois esse território passou a ser administrado e explorado pela Bélgica Congo belga atual república do Congo vamos lá o governo belga percebendo a complexidade da situação potencializada pelas diferenças de várias ordens da sociedade congolesa tomou a medida de caráter mais amplo organizou a primeira eleição popular em alguns centros do Congo com o objetivo de constituir municípios europeus e africanos nos quais os burgomestres seriam designados pelo governo com relação a organização das elites culturais e políticas o governo tomou medidas mais rigorosas tanto que as reformas municipais de 1957 não incluíram a autorização para que se constituíssem partidos políticos como como alternativa formaram-se associações étnicas como a associação étnica dos bacongos abaca citação mais uma vez extraída da obra a África na sala de aula visita a história contemporânea de Leila Leite Hernandes no contexto apresentado é correto considerar que o governo belga tomou decisões que alternativa a garantiram a independência do Congo mas com ajuda militar dos Estados Unidos não não é isso que é especificado no texto que acabamos de ler alternativa b favoreceram o radicalismo entre os povos africanos residentes no Congo aí sim essa é uma consequência das práticas adotadas pelos belgas na exploração do Congo alternativa c geraram a união estratégica entre congoleses e os colonos portugueses não porque quem explorou a região foram os belgas letra d atravessaram aliás atrasaram a independência do Congo conquistada apenas nos anos 70 não e alternativa e impeliram os congoleses a iniciar uma guerra colonial contra a Bélgica não a alternativa correta lá é o favorecimento do radicalismo entre os povos africanos do Congo agora a gente trata de um assunto relacionado com a primeira guerra mundial é os acordos os acordos de paz firmados entre as potências europeias ao final do conflito o principal desses acordos foi o tratado de Versalhes assinado em janeiro de 1919 na conferência de Paris onde reuniram os países vitoriosos na primeira guerra mundial a tríplice entente venceu a primeira guerra mundial a Alemanha foi considerada a grande responsável pelo conflito e sofreu uma série de punições estabelecidas na chamada paz dos vencedores que é o tratado de Versalhes que estabeleceu uma série de punições para a Alemanha que perdeu território que foi obrigada a se desmilitarizar que não pôde mais que perdeu colônias que teve que reduzir o seu exército e pagar uma indenização bilionária aos países vitoriosos ou seja a Alemanha foi extremamente humilhada pelo tratado de Versalhes diga-se importante mencionar que o tratado de Versalhes promoveu um questionamento público do colonialismo ou seja da exploração econômica europeia sobre territórios africanos muito bem vamos a questão agora embora com fraturas nos sistemas coloniais durante os anos 1920 1930 as potências colonizadoras estavam distantes de pôr em dúvida a sua liderança política mundial nem sequer perceberam que os seus domínios na Ásia mostrava um claro desgaste desde 1917 quando o conjunto começou a ruir um retrato razoavelmente completo dos acontecimentos nos remete a conferência de paz de Versalhes que ao mesmo tempo afastou a dominação alemã nos territórios africanos e questionou publicamente o colonialismo contribuindo para que este fosse pouco a pouco condenado pela opinião pública de todo o mundo então olha só que importante pessoal o que é pouco falado nos livros didáticos de história o tratado de Versalhes que retirou as possessões coloniais da Alemanha ao final da primeira guerra mundial também já batia duro já questionava o colonialismo europeu na região o que vai contribuir para o crescimento da condenação da opinião pública internacional em relação a essa tremenda exploração que era feita pelas potências europeias na África e na Ásia também não à toa que ao final da segunda guerra mundial com o crescente desgaste político e econômico das antigas potências vai ser desencadeado um processo de descolonização a partir da independência da Índia em 1948 sob a liderança de Mahatma Gandhi muito bem vamos conferir aqui pessoal a conferência de paz em Versalhes questionou publicamente o colonialismo ao alternativa manifestar apoio às lutas de libertação nacional da Índia e da Argélia não isso não foi neste primeiro momento aqui pessoal quem vai manifestar apoio político às lutas pela descolonização pela independência da Índia e da Argélia é a ONU a ONU organização das Nações Unidas surgiu após a segunda guerra mundial aqui a gente está falando do pós primeira guerra mundial não é o contexto histórico B discordar do direito dos impérios de possuírem territórios coloniais não não é isso que ficou estabelecido no tratado de Versalhes letra C desconstruir a tese da superioridade civilizatória europeia não é isso que fica estabelecido no tratado letra D celebrar as ideias de alto governo e de democracia representativa aí beleza aí sim pessoal alternativa correta é o que a Liga das Nações que é o organismo internacional que surge depois da primeira guerra mundial vai apregoar e a letra E reivindicar para todas as nações o direito de participação na ONU não porque a ONU não surgiu após a primeira guerra mundial após a primeira guerra mundial surgiu a Liga das Nações a ONU só surgiu após a segunda grande guerra 45 né gente beleza a descolonização afroasiática que aconteceu no pós segunda guerra mundial é resultado do enfraquecimento político econômico das potências europeias além do crescimento das ideias nacionalistas dos desejos de autodeterminação dos povos do apoio concedido pelos Estados Unidos e pela União Soviética que estavam desejosos de conseguirem áreas de influência no contexto da guerra fria e do posicionamento favorável da ONU em relação ao direito de autodeterminação dos povos vamos lá a questão aí pra gente segundo Leila Leite Hernandes em África na sala de aula o período entre guerras repôs na África o velho problema da resistência à opressão nesse contexto histórico a independência da Etiópia representou uma quebra em um dos primeiros grilhões da África acorrentada tendo um papel decisivo na constituição do imaginário africano ela destaca ainda outros fatores que tiveram um peso decisivo para o processo que deu impulso às lutas de independência dentre os quais alternativa não item 1 vamos lá a experiência adquirida por muitos africanos que participaram diretamente das duas guerras mundiais correto verdade é um fator item 2 as perdas materiais e humanas sofridas pelos países europeus em razão das duas guerras mundiais correto também terceiro a influência dos movimentos fascistas que estimulavam a descolonização dos países africanos não este não é um fator item 4 o movimento revolucionário soviético que representou um modelo para os países do terceiro mundo sim este é um fator aqui pessoal este é um fator também item 4 a invasão dos Estados Unidos nos países de origem islâmica que provocou revoltas em massa não esse não é um fator não é um fator então nós temos três itens corretos o item 1 o item 2 e o item 4 opa está lá na letra A 1, 2 e 4 resposta correta é isso aí pessoal um grande abraço a todos e até a próxima uau Tchau.